11, 11, pode confirmar 11, 11, pode digitar Dia 7 de outubro eu vou votar Pra deputado federal do Amapá André Abidão, em 11 e 11 eu vou votar Amigo eleitor, você pode confiar Que ele tem o melhor projeto do estado do Amapá Em 11 e 11 você pode confirmar Porque o trabalho é que vai continuar André Abidão pra deputado federal Em 11 e 11 eu vou votar 11, 11, pode digitar André Abidão pra deputado federal André Abidão pra deputado federal André Abidão pra deputado federal 11, 11, pode confirmar 11, 11, pode confirmar André Abidão pra deputado federal André Abidão pra deputado federal 11, 11, pode confirmar 11, 11, pode confirmar 11, 11, pode digitar Dia 7 de outubro eu vou votar Pra deputado federal do Amapá André Abidão, em 11 e 11 eu vou votar Amigo eleitor, você pode confiar Que ele tem o melhor projeto do estado do Amapá Em 11 e 11 você pode confirmar Porque o trabalho é que vai continuar André Abidão pra deputado federal É 11, 11, 11, pode digitar André Abidão pra deputado federal André Abidão pra deputado federal 11, 11, pode confirmar 11, 11, pode confirmar André Abidão pra deputado federal André Abidão pra deputado federal 11, 11, pode confirmar Andrei Abindo para deputado federal 11, 11, pode confirmar 11, 11, pode confirmar Vamos lá.